Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o governo agora. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, convocou entrevista coletiva para anunciar que algumas páginas do MEC podem ter sofrido ataques na internet. Uma investigação já foi iniciada. O ministro da Educação informou que pediu para a Polícia Federal investigar os problemas nos sites do Ministério da Educação, que, segundo ele, apresentam indícios de possíveis ataques. Os serviços estão caindo, em alguns deles, de uma forma que a gente não consegue explicar apenas tecnicamente. Há indícios de sabotagem. Esses indícios nos levaram a chamar a Polícia Federal. Os problemas foram identificados nas páginas do ProUni, FIES, Sistema Presença, que é usado para o acompanhamento e monitoramento da frequência escolar, e no CIMEC, que é um sistema utilizado para que gestores verifiquem o andamento das ações articuladas com o Ministério nas cidades. Algumas dessas páginas chegaram a ficar fora do ar. Nós estamos solucionando boa parte desses problemas, mas os que persistem logo também serão resolvidos. A Polícia Federal está atuando no caso desde o começo da semana. A gente está recebendo ainda o material. Assim que receber, vai fazer a análise. E caso haja indícios realmente de crimes, será instaurado o devido inquérito. A população não vai ser prejudicada. Qualquer serviço que fique fora do ar por um dia, a gente vai estender o prazo desse serviço, o prazo de fechamento é por um dia. E o IBGE divulgou hoje a inflação oficial do país no mês passado. É o menor índice para meses de julho desde 2014. Do Rio de Janeiro, a repórter Alessandra Lago tem as informações. O IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, de julho, que foi de 0,19%. Foi o resultado mais baixo para o mês de julho desde o ano de 2014. Em relação a junho, houve aumento de 0,18 ponto percentual. Entre os fatores que tiveram impacto na alta em relação ao mês anterior, está a conta de luz, que ficou 4,48% mais cara. Já a média dos preços de itens do grupo alimentação e bebidas ficou estável. E os dos grupos vestuário, saúde e cuidados pessoais e transporte apresentaram deflação. O IPCA acumula alta de 2,42% em 2019 e de 3,22% nos últimos 12 meses, seguindo abaixo da meta de 4,25% definida para o ano. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o governo agora. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho